Anotaram a placa do caminhão, pois é, foi um verdadeiro atropelo, o São Paulo não viu a cor da bola, o Inter não deixou o São Paulo jogar, o São Paulo estava assustado com tudo que estava acontecendo, o Inter marcando o São Paulo lá na frente, não deixando o São Paulo sair jogando, o São Paulo não tem aquela qualidade toda que o Diniz quer implantar ali, de os jogadores de defesa sair jogando, o Abel sabe muito bem que o São Paulo não tem essa qualidade toda, então pressionou o São Paulo lá para provocar o erro e provocou vários erros do São Paulo. O Yuri Alberto hoje se destacou pelos três gols, melhor jogador do Inter na partida, merece muito e muito ser titular, agora o Thiago Galhardo vai ter que brigar pela posição, o Yuri Alberto e Caio Vidal deu muito certo, a entrada do Peglo também, hoje não tem o que falar de jogador A, B, C, toda a equipe, todos os jogadores foram muito bem. Você via o Edenilson, que eu sempre critico aqui, o Edenilson que é um jogador que em jogos decisivos e hoje foi sim um jogo decisivo, o Edenilson às vezes ele some, fica alheio a partida, não, hoje jogou muita bola. Os laterais não são virtuosos, mas estão bem, isso a gente tem que reconhecer. Eu sempre critiquei também os laterais, o Rudinei e o Moisés, mas o Abel conseguiu dar confiança para esses jogadores e eles não são jogadores tão desgraçados assim. Estão jogando muito bem, estão jogando pelo Abel e o Abel conseguiu dar confiança para a equipe. É um time sim, hoje nós vimos um Inter que colocou medo nos adversários. Seria injusto hoje até o empate, seria muito, o gol foi injusto, vocês, o Caio, o Caio, o Casagrande disseram, o gol foi uma infelicidade, não foi culpa do Cuesta também. Ele foi, a bola, por ironia do destino, achou um morrinho ali, pegou meio que na canela, meio que no bico da chuteira e a bola foi para escanteio, mas não foi culpa de ninguém. É claro, a bola passou pelo primeiro pau, mas foi tudo perfeito hoje, foi tudo perfeito. Eu sempre falo, é um campeonato brasileiro onde existem poucos times que vão brigar pelo título, no máximo cinco, e aquele time que deram algo a mais, aquele time que tiver mais vontade, que tiver mais disposição dentro de campo, esse time tem mais chance de ser campeão brasileiro. E hoje o Inter foi isso, o Inter foi raça, foi não apenas raça, mas jogou por um prato de comida. E é só assim, e com esse pensamento de humildade e jogando cada jogo como se fosse o último, que nós sim podemos ser campeão brasileiro, coisa que não acontece há mais de 40 anos. Estamos sonhando, não estamos mais iludidos, eu não gosto da palavra iludido. Estamos sim com, eu gostaria de achar uma palavra melhor para iludido. Talvez estamos, sim, amadurecendo o sonho de ser campeão brasileiro, ele está muito maduro. E o Grêmio que se cuide, porque no Grenal, esses jogadores que estão com a faca nos dentes, eles vão, eu acredito, eles vão disputar todas as bolas, eles vão jogar por um prato de comida. E isso a gente só conseguiria mesmo com um treinador como o Abel. Que eu não levava muita fé por achar que o Abel estava distante do futebol, por tudo que vinha acontecendo na vida pessoal do Abel. Mas o Abel tinha e tem a essência de ser um ótimo treinador, ele não perdeu isso. E o Abel também quer. O Abel botou na cabeça que ele quer buscar esse título brasileiro, ele está buscando, sim, ainda algo a mais no futebol. Porque o Abel não precisa provar nada para ninguém. Ele já foi campeão mundial pelo Inter, da Libertadores, o maior treinador da história do Internacional. Então ele não precisava provar nada para ninguém, mas o Abel quer. A gente vê um Daniel Alves ganhando um milhão no São Paulo, se arrastando. O jogador que já ganhou tudo, eu acho que isso prejudica. O Inter não precisa trazer jogador medalhão. Está dando certo com a gurizada que está dando a vida. Até o Edenilson está conseguindo ser um jogador que nunca foi. Não estou falando tecnicamente, mas estou falando na entrega. Eu nunca vi o Edenilson se entregar tanto como no jogo de hoje. E o algo a mais a gente só teria mesmo com o Abel. E a gente vê os jogadores jogando pelo Abel. Isso é característica de um time que, sim, pode ser campeão. E os times campeões sempre jogam. O grupo está fechado e sempre jogando pelo treinador. Então é isso aí. Foi um atropelo. O São Paulo, os jogadores estão, de repente, até agora procurando a saída do Morumbi. E dá uma moral muito grande, mas temos que manter a humildade. Colocar os pés no chão. Amanhã a mídia inteira, ou hoje, a mídia inteira esportiva estará colocando o Inter lá em cima. Temos que, os jogadores, eles têm que acalmar os ânimos. Temos que colocar os pés no chão, como o Yuri Alberto gostei da entrevista pós-jogo. Falou que tem que colocar os pés no chão, porque não ganhamos nada ainda, mas estamos muito perto de ganhar. E o Grêmio que nos espera, porque o Inter vai vir com tudo para ganhar do Grêmio. E aí, sim, ficar tranquilo esperando a taça no Campeonato Brasileiro, que não vem há mais de 40 anos. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações aí. Estamos muito felizes com essa vitória e rumo a ser campeão brasileiro. Um abraço à torcida colorada. E um abraço à torcida. Obrigado.